Olha lá, tá modelando É, cada coisa né cara, a gente vem pra treinar E o cara fica ali, posando Fala rapaziada do canal Sejam muito bem-vindos, você que não é inscrito Deixa sua inscrição logo de cara, porque a gente é pidão mesmo E no vídeo de hoje estou com o Guilherme Ortigoza Instrutor de armamento e tiro, estamos aqui no Clube Redneck E eu vou mostrar uma das pistolas Que ele é proprietário, que ele vai emprestar pra gente fazer esse vídeo Vai ou não vai? O que é meu é seu meu amigo Ai que delícia Então vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês Dentre outros equipamentos que não vem ao caso ficar mostrando A gente está com algumas pistolas aqui Essa é uma das pistolas do Guilherme E eu vou fazer uma passada pra vocês verem como que ela é Mas antes disso, vou tirar aqui o carregador Eu já ia fazer uma passada, mas aí de repente falei Cara, por que não fazer um vídeo Né? Para o canal Então ó, a câmera está Está aqui, deixa eu ver aqui o número de série pra me tampar Vou fechar aqui ela Aqui ó, vou tampar o número de série Está com uma lanterna balder Logo logo já vai vir um red dot também Pietro Beretta Olha a alça e massa Como que é Uma arma Pesada Uma excelente empunhadura Fazer uns poucos disparos Porque esse vídeo aqui é mais objetivo A gente estava treinando Vocês vão ver depois aí também Nos rios O que a gente tem feito aí Essa daqui é Amassada, uma das minhas Mas o foco do vídeo é esse daqui E vou pedir ajuda Para os universitários Só fazer uma passadinha de leve só Vambora Segura aqui por favor Já vai gravando mesmo Que esse vídeo aqui vai ser rápido Então Estamos na pista zero É uma das pistas Inclusive Que o BAEP Aqui de Piracicaba Eles treinam Embarcados Enfim Vídeos dinâmicos Cádicos É Aqui tem oito disparos Tá O que que a gente vai fazer Dois disparos Se eu errar ou não Esse vídeo vai pro canal Dois e dois Dois e dois Corro Dois lado direito barricado Dois lado esquerdo E fim do vídeo Lembrando que é Primeira vez que eu atiro Com essa arma Sim senhor Então vamos lá Então Está quente Guilherme Está quente Ah meu timer está lá Atirador pronto Pronto Olha o sinal Fala o lugar Alvo à direita À direita Errei Errei Passo de janela Arma fria Cara eu gostei Dessa arma Porque ela é pesada Realmente Ela é melhor Que amassada É pesada Então O recóio dela Não é tanto Gostei Parabéns Guilherme Pela arma Rapaziada Esse vídeo É rápido E Objetivo Tamo junto Se inscreve no canal E vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau